Não se trata apenas de combater a corrupção, a importância dos controles internos, no I-Comply News de hoje. O advogado Márcio El Calai escreveu um artigo em que trata da grande abrangência do setor de compliance, que vai muito além da preocupação anticorrupção. Em setores altamente regulados, o cotidiano dos responsáveis pelo compliance traz desafios como a conformidade da empresa com normas específicas do setor. O mercado de saúde e o financeiro oferecem bons exemplos. No primeiro, os profissionais de compliance têm que verificar se a divulgação dos benefícios de um determinado medicamento obedece às regulações aplicadas. No segundo, o compliance tem que tomar as precauções próprias do setor bancário a fim de evitar a lavagem de dinheiro. Nessas áreas, a profissão de compliance existe já há bastante tempo. Por outro lado, os novos campos de interesse dessa profissão são o penal empresarial, que emergiu sob a edge da lei anticorrupção e da operação Lava Jato, e o digital, que começa a ganhar o interesse de governos e empresas mundo afora, ante as novas regras sobre a proteção de dados pessoais. Concordo com o autor, efetivamente, ao falarmos em compliance, hoje, todos associam essa palavra à lei anticorrupção, operação Lava Jato e direito criminal. Entretanto, como bem demonstrado no artigo, o compliance é anterior à lei e de maior abrangência do que apenas ao tema corrupção. Esse é um apontamento importante, pois esclarece às empresas que não tenham contato ácido com o poder público, ou seja, empresas que estariam em tese mais protegidas contra atos de corrupção, haja vista que esses atos só existem quando o particular se relaciona de forma ilícita com o poder público, esclarece a essas empresas que o compliance também é para elas. Vamos pegar apenas um exemplo. Esse exemplo serve ao mercado de saúde, ao bancário, ao tecnológico, a qualquer mercado. Vamos analisar, ainda que de forma rápida, como o setor de compliance pode otimizar a vida financeira da sua empresa ao se preocupar com um único setor, qual seja o setor de compras, o procurement. A atuação do compliance nesse setor pode otimizar a forma pela qual são realizadas as pesquisas de mercado para compras. Ao procedimentar os passos necessários a serem seguidos, certamente se evita o favorecimento indevido. Mais que isso, uma boa política de brindes e entretenimento impediria que quem trabalha nessa área pudesse receber agrados, que certamente fariam com que o comprador pensasse com carinho em quem lhe agrada ao realizar a próxima compra para a empresa. Esses e outros cuidados com o setor de compras em nada se chocam com o poder público quando essas compras são de empresas privadas. Se a empresa possui um setor de compras, não possui um setor de compliance, talvez seja a hora de analisar outros benefícios e não ligados apenas aos atos de corrupção que o setor de compliance traz para a sua empresa. Qual a sua opinião? Qual a importância dos controles internos para uma empresa? Daniel Sibili explica que a existência de controles internos, como, por exemplo, a necessidade de aprovação pelo departamento de compliance, de campanhas de marketing, doações, hospitalidades, descontos, entre outros, é essencial para a segurança do programa de compliance. Por meio dos controles internos, a empresa garante que as normas internas serão seguidas de modo uniforme e independente da vontade das pessoas envolvidas. Para que se implemente fluxos de controle interno, deve-se fazer uma análise efetiva de riscos e, a partir daí, criar travas para mitigar os riscos identificados. De tempos em tempos, também é necessário revisar os próprios sistemas de controles internos, pois novos riscos podem ter surgido ou riscos identificados anteriormente podem ter se tornado irrelevantes para a empresa. Concordo com o autor. Controles internos são uma parte essencial do próprio programa de compliance. Vou usar um exemplo para demonstrar a importância dos controles internos. Esse exemplo, recentemente, ocupou a mídia mundial e dificilmente será esquecido do público em geral. Um passageiro da United Airlines em 9 de abril desse ano foi arrastado por policiais e retirado à força de um voo que estava com overbooking, excesso de passageiros. O incidente ocorreu no voo 3411 e o passageiro ficou depois com o rosto ensanguentado. Parece que a companhia aérea vendeu lugares a mais do que aqueles que existiam em um voo partindo da cidade de Chicago, que fica no estado de Illinois, para Louisville, que fica no Kentucky. E este era o último voo do dia. Aparentemente, na última hora, a companhia precisou de quatro assentos para acomodar a tripulação que iria operar um voo no dia seguinte partindo de Louisville. Seja qual for a razão, os funcionários da companhia resolveram pedir para que alguns passageiros se retirassem do avião em troca de uma indenização em dinheiro e o direito a um lugar no voo no dia seguinte. Um desses passageiros se recusou a sair, pois havia comprado a passagem regularmente e não via nenhum motivo para se retirar. Diante da negativa do passageiro, ele foi retirado à força. Essa situação foi gravada nos celulares de todos os demais passageiros e ficou evidente e comprovado que houve violência física e danos à integridade física do passageiro ao ter sido retirado. Como não poderia deixar de ser, o vídeo se tornou viral na internet e todos os meios de comunicação passaram a cobrir esse fato. No dia seguinte, o valor das ações da United Airlines diminuiu e inúmeros passageiros decidiram não mais utilizar os serviços dessa companhia aérea. Essa crise leva o CEO da empresa a dar uma entrevista a um canal de televisão para dar explicações sobre o que aconteceu. Nela, o entrevistador pergunta ao CEO se ele teria feito algo diferente. Obviamente, o CEO diz que sim. Fala que o censo comum deveria ter sido aplicado para evitar o que ocorreu. Entretanto, não haviam políticas e procedimentos para essa situação. Atenção! O CEO da empresa disse em rede nacional que todo esse desastre poderia ter sido evitado se houvessem políticas e procedimentos que tratassem dessa situação e se seus funcionários tivessem conhecimento dessas políticas e procedimentos. Como explicou o Daniel Sibili, a existência de controles internos, como, por exemplo, a necessidade de aprovação pelo departamento de compliance de campanhas de marketing, doações, hospitalidades, descontos, entre outros, por exemplo, a previsão de como se portar diante da situação fática do nosso exemplo é essencial para a segurança do programa de compliance. Qual a sua opinião? Se quiser saber mais sobre compliance e ações anticorrupção, assinem o canal. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply. Aprimorando pessoas. Fortalecendo empresas.